Chegou a quarta-feira, dia do nosso quadro Dica X na TV e hoje nós vamos falar, eu trouxe um tema, Edna, muito interessante, sobre Ikigai. Você já ouviu falar sobre isso? É mais que um propósito de vida. Como assim, professor Jackson? Vamos lá. Eu te trago essas informações interessantes porque a primeira frase que é do Tony Robbins diz o seguinte, não é o que nós fazemos de vez em quando que vai moldar nossas vidas, é o que fazemos consistentemente. Tony Robbins traz essa frase exatamente para dizer o seguinte, que aquilo que a gente faz com frequência, que vira um hábito, aí vai fazer com que você tenha mais sucesso. Mas para isso você precisa ter um Ikigai. Mas o que é isso, professor Jackson? Vamos lá, eu vou trazer para você essas informações porque tem muita gente que não sabe. Você já encontrou o seu Ikigai? Sim, mas o que é esse Ikigai? De onde vem? Eu vou te trazer no outro slide a informação que ele vem do Japão. É exatamente isso. É uma palavrinha japonesa que tem um significado grandioso no português. Quando eu falo do Ikigai, Ikiru, que eles chamam lá, que é a vida a viver, e o Gai, que é a realização do que você espera, juntando tudo, vai dizer o quê? Que é o que você faz a vida valer a pena. Ou seja, Ikigai é a sua razão de viver. É quando você acorda pela manhã com aquele propósito, hoje eu vou fazer determinada atividade, vou para o meu trabalho. É aquilo que te traz satisfação pessoal e profissional. Mas tem pessoas que, infelizmente, trabalham em algumas atividades que falam assim, não, eu não estou feliz, eu não gosto do que eu faço. Então, essas pessoas não têm Ikigai. Infelizmente, então, Ikigai é tudo aquilo que é a tua razão de viver. Aí eu vou te trazer informações interessantes, porque o Ikigai, ele está baseado em quatro fundamentos, que é a tua paixão, a tua missão, a tua profissão e também a tua vocação. Quando você encontra esses quatro elementos e faz aí a intersecção, vai ter o quê? Você é bom naquilo que você faz? Você ama o que você faz? O mundo precisa de você? E você ainda recebe por aquilo que você gosta de fazer todos os dias? Se você encontra esse Ikigai, ou seja, a Edna trabalha em jornalismo há muito tempo, né? Muitos anos. A Vanuza também, 34 anos. Vanuza também há mais de 30 anos. Ou seja, elas amam o que elas fazem, porque são muitas décadas. Fazendo aquilo todos os dias é o que faz, que é muito bom, que o mundo precisa, que gosta. E aí eu te pergunto, será que você realmente está naquilo, fazendo aquele trabalho que você se sente realizado? Porque o Ikigai está nessa intersecção. Ou seja, você tem esse propósito, você tem uma paixão, você tem talento e missão naquilo que você faz, porque é a junção de tudo isso que eu falei, que vai fazer com que você se transforme num profissional muito melhor. A gente conhece as pessoas que têm o Ikigai. Ou seja, aquela pessoa que ama o que faz, que se sente feliz, que tem muito prazer. Sabe o que é o meu Ikigai, Edna? Falar de oratória, falar aqui com vocês sobre desenvolvimento pessoal, ensinar as pessoas a falar em público. Por que é o meu Ikigai? Porque eu me sinto feliz. Eu me sinto realizado a partir do momento que eu ajudo pessoas que são tímidas, travadas, que não se sentem seguras ali pra falar em público ou diante de uma câmera. E pra mim, como é mais tranquilo, porque eu já passei pelo processo e eu encontrei o meu Ikigai, então isso é o que me faz feliz. É o que eu amo fazer, que me entusiasma, que me motiva a acordar todos os dias. Hoje eu vou ajudar alguma pessoa, um grupo de pessoas, uma empresa, porque é o que eu gosto, é o que eu amo. Isso é o Ikigai. Esse significado de Ikigai faz com que você se torne um profissional de resultados. E quando eu falo em resultados, por quê? Se você ama o que você faz, seja o que for. Você gosta de fazer uma comida, você gosta de fazer crochê, você gosta de fazer um artesanato, você vende na banquinha ali, mas vende com muita alegria e prazer, com muito entusiasmo. Isso é o teu Ikigai. Mas o Ikigai não é só aquilo que vai te dar um retorno financeiro, é também aquilo que te dá alegria, que te dá satisfação, que faz sentido. Olha só mais uma dica que eu trago pra você. Desvendar o nosso propósito nos traz o quê? Satisfação. Nos traz alegria e esse profundo sentido de nossas vidas. Isso é Ikigai. Essa palavrinha japonesa faz com que você se torne, opa, é o meu propósito? É realmente aquilo que eu gosto de fazer? E aí eu te pergunto, será que você conhece o teu Ikigai? Você sabe qual é o seu Ikigai? O que te faz feliz? O que te motiva? O que te realmente faz você acreditar? Você se autoconhece? Você se conhece bem? Porque é muito importante você descobrir através de oportunidades, de novidades, de encontrar algum caminho, encontrar uma conexão e também ter aquela intuição. Opa, é isso que eu gosto de fazer. Muitas vezes eu conheço alunos que participam de um curso e aí, dependendo da conversa, eles vão tendo orientação. Rapaz, eu não faço o que eu gosto. Eu deveria fazer outra atividade totalmente diferente. Eu gosto de cantar. Por que que não eu vou fazer cursos de canto, tocar um violão e faz uma outra atividade totalmente diferente? Ou na advocacia, ou na engenharia. E muitas vezes pode ser que a tua atividade, o teu Ikigai, esteja em outra função totalmente diferente daquilo que você faz. E aí você vai se sentir mais feliz e quem sabe até ter mais resultados. Então tudo isso é quando a gente encontra o nosso Ikigai. Quando a gente se conhece mais, quando a gente explora essas atividades. Às vezes até num curso, conversando com um mentor, com um psicólogo. Ou até mesmo vendo uma entrevista ou um documentário, você fala, Nossa, que interessante. Por que que eu não pensei antes em fazer algo nesse sentido? Por isso que é muito importante. Aí eu te trago mais outras informações aqui pra você entender os benefícios do Ikigai. Vamos lá. No próximo slide eu vou te trazer o primeiro benefício. Que é você aumentar a tua felicidade e bem-estar. Gente, é muito bom. Você fazer aquilo que você gosta, você vai se sentir muito mais feliz. Além de tudo, vai melhorar a tua produtividade. Você vai ter muito mais motivação pra trabalhar, pra realmente sair de casa. Porque Ikigai é a tua razão de viver. É o teu propósito, é aquilo que te faz feliz. Então você vai ficar muito mais contente, motivado, entusiasmado ao demonstrar. O outro benefício que eu trago aqui pra vocês é exatamente porque você vai ter mais qualidade de vida. Fazer aquilo que você gosta todos os dias te traz qualidade de vida. Você vai ter um sono mais produtivo. Você vai se sentir mais feliz. As pessoas ao teu redor vão perceber nitidamente com o teu brilho nos olhos que você realmente está contente com o que você faz. O contrário de tudo isso é quando você está ali. Até a tua comunicação corporal é diferente. O ombro baixo, aquela voz assim com tom monótono. Você não se sente feliz. Porque você não está entusiasmado com aquilo que você faz. E tem muitas pessoas, talvez você aí esteja numa função que não te faz bem, que não te faz feliz. Que se você pudesse escolher, opa, eu quero fazer outra atividade. Mas tem tempo ainda. Independe de idade. Ontem eu fiz 48 anos e eu estou na flor da idade. Eu quero aprender muito mais. A gente precisa cada vez mais entender que quando nós temos esse Ikigai, a gente vai ter uma qualidade de vida muito melhor. O outro benefício que eu trago para vocês é porque você vai ter uma realização muito maior. Uma satisfação de viver. Porque você faz aquilo que você gosta. Você ama o que você faz. E aí quando você faz isso, a tua comunicação, as tuas atitudes, o teu comportamento, ele muda. Então isso é muito importante. O outro benefício que eu trago aqui também, muito interessante, é que você vai ter um tempo maior para você. Você vai priorizar o teu bem-estar. E você vai ter um trabalho com propósito. Ou seja, quando você encontra o seu Ikigai, que você ama o que você faz, você vai permitir desfrutar de momentos de descanso. Você vai se sentir muito mais satisfeito. Você vai conseguir encontrar o seu Ikigai trabalhando de maneira mais prazerosa com as pessoas ao seu redor. Viu como é uma palavrinha que muitas pessoas nunca ouviram falar, algumas pessoas, e elas começam a perceber. Gente, eu nunca tinha parado para pensar que eu não faço o que eu gosto. E o Ikigai é muito importante por isso. Eu vou ter um tempo para mim, eu vou me sentir muito mais satisfeito, mais entusiasmado. Eu vou trabalhar com propósito, porque é minha razão de viver. Isso faz uma grande diferença. Eu te trago mais uma informação importante para que você possa entender sobre o Ikigai. Aplicando o Ikigai na vida pessoal. Olha só. Primeiro você vai ter um autoconhecimento. Essa pirâmide aqui é para te mostrar bem direitinho. Você vai se autoconhecer. Você vai ter um crescimento pessoal. Ou seja, você vai desenvolver habilidades e buscar também novas experiências. Você vai conseguir ter relações mais significativas. Por quê? Você vai cultivar amizades. Você vai conseguir relacionamentos amorosos e familiares muito melhores. Porque quando você não faz, ou não encontra o seu Ikigai, muitas vezes você desconta nas pessoas ao seu redor. Colegas de trabalho, pessoas de dentro de casa. Porque você não gosta daquilo que você faz. E tudo te irrita. E ainda mais, para fechar a pirâmide, você vai ter uma contribuição social muito maior. Porque você vai fazer a diferença. Fazer daquilo que você gosta. Na comunidade e no mundo. A próxima informação que eu trago para vocês, que é muito interessante, é com relação ao que eu quero dizer para vocês. Porque quando você contribui de maneira interessante com o teu Ikigai, você vai realmente crescer. Vai prosperar. E como eu sempre digo, vai conseguir impactar. Porque o teu Ikigai vai fazer a grande diferença. E vamos que vamos. Porque toda pessoa que consegue encontrar o seu Ikigai, ela vai poder também praticar alguns exercícios. Ou seja, ela pode refletir. Ela vai ter uma profunda reflexão. Depois desse quadro aqui do Dica X de hoje. Reflita. Será que realmente eu estou na função que eu gosto? É a minha paixão? Você pode mapear isso também. Criar um mapinha mental. E aí vai descobrir. Esse é meu talento. É disso que eu gosto de fazer. Jax, mas eu não tenho nada para fazer agora. Por isso que eu falei agora um pouquinho. É importante buscar informações, conversar com alguma pessoa e se identificar. Eu me identifico de verdade com essa área. Ou eu posso escolher uma outra área. Será que eu tenho tempo ainda de aprender a cozinhar? De aprender a fazer uma outra atividade? De gravar vídeo? Tem sim. Só depende de você, dessa proatividade, buscar até essa atitude. Ou seja, quando você encontra isso, você se identifica. Você faz essa reflexão e esse mapeamento. Você vai encontrar o seu Ikigai. Quem sabe depois desse quadro você vai começar a pensar. O que eu posso fazer a partir de hoje que vai fazer eu me sentir mais satisfeito? Que vai ser a minha razão de ser? Isso é muito importante. Vamos para mais informações aqui. Manter o seu Ikigai vivo. Como assim, Jax? Ou seja, você tem que ser curioso. Sabe o que eu falei agora há pouquinho? Não, eu não sei ainda o que eu quero. Então, busque ser curioso. Vá lá nas redes sociais, na internet, lá no Google. Busque informações sobre aquilo que você gosta de fazer. redes de apoio. Compartilhe com amigos, com mentores, com professores, com pessoas ao seu redor sobre aquilo que você realmente gosta. Porque tem tempo. E busque, mais uma vez, eu te trago de novo essa informação. Se conhecer mais. Descobrir realmente quais são seus dons, seus talentos. Porque é aí que vai estar a tua razão de viver. O teu propósito. E você vai se sentir muito mais feliz. Vamos para mais uma dica que é interessante. Você vai melhorar também as tuas relações interpessoais. Por quê? Você vai ter uma conexão muito mais autêntica. Você vai ter mais empatia e colaboração com as pessoas ao seu redor. Você vai passar também mais confiança. E vai ter uma rede de apoio ali ao teu redor. Por isso que é importante, quando a gente desenvolve o Ikigai, as nossas relações, elas ficam muito melhores. Porque eu demonstro isso nas minhas relações. Com entusiasmo, com motivação. Fazendo aquilo que eu amo, que é a minha razão de ser. Minha razão de viver. Que é isso, é o significado do Ikigai. Essas informações aqui, eu te trago sempre, toda quarta-feira. Para que você possa entender. Que se você imaginar o que você sente, o que você pensa, o que você fala, o que você age. Você vai entrar numa sintonia. Ou seja, eu pensei, eu quero trabalhar numa determinada atividade. Eu quero ter esse direcionamento para encontrar o meu Ikigai, minha razão de ser. E aí você vai falar com alguém, vai agir principalmente. Porque não adianta só pensar e não agir. E aí você vai começar a entrar numa sintonia. Opa, encontrei meu Ikigai. E viu como é interessante descobrir o nosso Ikigai? Essa informação que eu te trouxe hoje, é exatamente para você começar a refletir. Realmente eu faço o que eu gosto, eu amo. E todo mundo percebe. E aí Aristóteles, o grande filósofo, ele trouxe uma frase, ele falou há muito tempo atrás, mas que faz todo sentido. Nós somos o que repetidamente nós fazemos. Porque a excelência não é um ato, é um hábito. Aquilo que você faz todos os dias vai se tornar um hábito. Exatamente por quê? É o teu Ikigai, é aquilo que você gosta, que te faz feliz, que te motiva todos os dias. E a última informação são os livros que eu sempre trago para vocês. Dois livros legais. O primeiro é o livro que fala exatamente do Ikigai. Os segredos dos japoneses para uma vida longa e feliz. Você sabia que os japoneses têm uma longevidade muito maior do que o resto da população do planeta? Mas por quê? Porque eles descobriram essa questão do Ikigai. De fazer aquilo que gosta, de fazer aquilo que ama. E é muito interessante. Vocês viram, o Ikigai é a vida, é o propósito, é a razão de ser. Por isso que é importante. O outro livro que eu trago para vocês é Encontre o Seu Propósito. Um livro que já foi vendido para mais de 3 milhões de pessoas. Imagina, se realmente esse livro foi vendido para 3 milhões de pessoas nu ao redor do planeta, é porque tem alguma coisa muito interessante. Descubra o seu propósito. Descubra a sua razão de viver. Seja mais feliz. Aproveite esse espaço de tempo que nós temos aqui no nosso planetinha para ser uma pessoa leve, para ser uma pessoa legal. E fazer aquilo que você gosta. Independente do que vão falar. Se você gosta de dançar, dança. De pintar. De interpretar. De apresentar um programa como a Edna. Então tudo isso faz a diferença. E aí eu te deixo em minhas redes sociais. Porque você encontra essas informações no meu Instagram, Professor Jax. Ou no outro Instagram, que é o mgv.oficial. Não é isso, Edna? Você tem o Ikigai, Edna? Essa filosofia de vida japonesa, né? Como sempre, eles trazem muita informação para a gente. Ensinamentos. Ensinamentos. É uma filosofia milenar. E que se a gente acompanhar, como o professor Jax bem disse, causa um bem-estar, deixa a gente leve. É o que ele estava falando ainda agora, professor. Gente, pelo amor de Deus, faça o que você tem vontade. Veja se ainda dá tempo. Não dá tempo, sempre dá tempo da gente fazer mais alguma coisa, mais uma atividade. Eu quero fazer teatro, hein? Pode ser uma atividade física, né? É, eu quero fazer teatro. Eu comecei a fazer... Olha aí, maravilha. Eu comecei a fazer atividade física depois dos 45 anos. Então, não tem idade para isso, né? Eu já fui mais fortinho, hoje eu estou mais em forma. Não, eu também agora estou na atividade física. Por conta disso, encontrei no Ikigai também. É, eu também estou aí aprendendo, estou caminhando para ficar com uma vida cada vez mais saudável. Então sempre é tempo, né, professor? Com toda certeza. Não deixe de fazer aquilo que você gosta só pensando em agradar os outros. Se agrade primeiramente. Faça aquilo que você ama. E é tão bom a gente ser feliz da forma que a gente acha que a gente deve ser. Não achar que alguém... Não pensar só no que os outros estão achando. Ah, o Ed está achando ridículo eu dançar aqui. Ah, o Fabrício está lá me olhando e está falando, nossa, por que a gente não botou esse sapato hoje? Você não tem que estar preocupado com o que os outros pensam, não. Você tem que se olhar no espelho, se achar bonito, né? Se achar maravilhoso, fazer o que gosta, fazer o que ama e achar o seu Ikigai, não é? Exatamente. A mamãe, por exemplo, ela deve estar assistindo agora, ela aprendeu a tocar violão agora depois de 65 anos. Como é que é o nome dela? Dona Lourdes. Dona Lourdes. Tocando violão, ela já entende as notas. Beijo, milagre. Aprendeu uma técnica também, eu não sei se é chinesa ou japonesa, mas eu acho que é japonesa, macramê. Sim. Aprendeu, está aprendendo a cantar, depois, já chegando agora nos 70. Sabe o que você me fez? Não é importante. É muito importante. Parabéns, Ed. Você fez eu me lembrar de uma conversa que eu tive, na hora que você começou a falar aqui, professora, ontem com a minha amiga Nina Rosa. Ela falou assim para mim, não, hoje eu tirei essas horas para mim, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou ficar aqui, eu vou comer o que eu gosto, eu vou beber o que eu gosto. Aí eu fiquei olhando, porque ela é muito preocupada com a família, com a mãe, com tudo. Aí ela falou, eu vou fazer isso. E Ed, na partir de agora, eu vou fazer isso. Pronto. Ou seja, ela encontrou o Ikigai. O Ikigai, exatamente. Olha aí, Nina Rosa. Eu espero que todo mundo em casa tenha percebido. Eu te filmei e mandei para ela. Para poder você encontrar aquele seu Ikigai e se sentir muito mais feliz. Que bom, maravilhoso, como sempre. Eu que agradeço mais uma vez, porque é muito importante a gente colocar isso na cabeça das pessoas, que elas realmente possam praticar e encontrar esse Ikigai. E todo mundo vai lá na sua rede social agora, para saber mais ainda com o professor Jacks. Muito obrigado, até quarta. Tchau. Tchau. Tchau.